E aí galera, tudo beleza? Estamos começando o primeiro talk show que não tem nome ainda, pra variar. Então se você tem a ideia pra um nome pra esse talk show que eu vou estar gravando aqui pelo menos uma vez por semana, cada duas semanas, coloca no comentário aqui ó, ah, podia ser um nome tal, dá um nome legal, dá um nome diferenciado. Não tenta usar meu nome não, tá? Porque coloca The Guedas em entrevista, The Guedas aqui, não, não use The Guedas, use qualquer outra coisa que não tenha a ver The Guedas. Eu tô aqui com o meu amigo Guilherme Marquini, Gui, primeiramente. Olha o tamanho da mão desse homem, Gui, sério, é louco? Ele foi pegar minha mão e quase abraçou meu braço aqui. Cara, pra quem não conhece o Gui, ele é aqui de Araçatuba, é goleiro profissional já há quantos anos, Gui? Doze. Doze anos goleiro profissional, o último time que ele passou foi pela Napolina, lá de Goiás, na Goiás, né? Minha geografia, ela é uma merda pra você, exato. Uma bota. Tá, o Gui tá aqui e, pô, assim que ele chegou, ele me encontrou em Birigui, no campeonato, tava narrando, a primeira coisa que eu falei foi, putz, vou gravar com o Gui, dane-se, vou gravar com ele. E vou perguntar um pouquinho sobre a vida do Gui também, começar, já que a gente vai falar com os jogadores, começar de trás pra frente, começar do goleiro até chegar num atacante. Primeiramente, Gui, você falou que faz doze anos que você é profissional. profissional, desde quando você começou no futebol mesmo? Profissionalmente foi com 17, profissionalizei no comecinho de agosto de 2006, tem aí doze anos já. Começou aonde, profissional? Ferroviária de Araraquara. Ferroviária. Mas eu comecei mesmo com oito anos de idade. Sempre fui goleiro? Não, nunca fui goleiro. Sério? Comecei na lateral esquerda. Mas você é alto, mas você já era maior que os outros na época? Já era, já era, já era maior. Comecei na lateral esquerda, não tive muito sucesso, aí com 11 anos, mais ou menos, 12 anos, eu tinha essa afeição por goleiro, sempre gostei da posição, minha família, meu avô, meu pai, sempre goleiro amadores, e calhou nisso daí. Tenho um primo também que foi jogador profissional. Pô, da hora. E assim, a família mesmo tem no sangue, né, do futebol. E deu certo de me tornar jogador profissional, com 13 anos eu decidi que eu queria ser jogador profissional, e fui em busca desse objetivo, desse sonho, e consegui, graças a Deus, as pessoas que me ajudaram, né. Pô, legal. Quais foram, você lembra de todos os clubes que você passou, assim, profissional? Profissional eu lembro, o Velviário de Araraquara, o primeiro, o segundo, Arasatuba, Atlético Arasatuba. Atlético, Tigrão. 2010, eu tive uma passagem curta por aqui. Então você jogou com o Biro e com o Franz, então, na época? Joguei com o Biro, com o Franz, joguei com o Jean Clementina. Jean Clementina. Dias, zagueiro lá de Ibiriguí. Sim, Dias. Joguei com o Rodrigo, lá atrás da esquerda, que hoje é brincando a bebê. Sim, sim, o Aracanguá. É, o terceiro clube foi, o clube atético tá, Quaritinga, 2011. Aí eu fui pro Barretos, fui campeão paulista lá. É, depois do Barretos eu fui pro Botafogo da Paraíba, fiquei uma temporada lá o ano inteiro. Botafogo da Paraíba eu viajei pro Rio Grande do Sul, fiquei um pouquinho, é, no... Caxias. Caxias. Lá no Rio Grande do Sul, jogou só no Caxias? Caxias, isso. Aí depois, Sene, Mato Grosso do Sul, campeão estadual. Voltei pro Sertãozinho. Eu lembro do Sertãozinho, porque a sua foto do perfil do Facebook era você no busão com a taça do... Isso, do Sertãozinho. É o campeão do interior, como é que é que é lá? Paulista. Campeão paulista, né? Isso, é. E aí, o que mais que eu joguei? Fora do Brasil, você já jogou em algum time? Não, nunca joguei. Nunca joguei? Mas já teve alguma proposta assim? Já, já tive. Tipo o que, Manchester? Não. Real Madrid? Não. Barcelona? Isso seria bom. Tipo, um clube mais... Mais... Um clube mais sem expressão. Colômbia. Há um tempo atrás, eu tive uma situação do Atlético Nacional. Putz, você jogaria com o Borja, mano? Borja. Putz, que mitagem. Foi uma situação assim, inusitada, porque seria uma experiência pra mim de três meses lá. E caso desse certo, estenderia o contrato pra dois anos. Legal. Infelizmente, não deu certo, mas os clubes que eu passei foram somente no Brasil e o último agora o Napolino. O Napolino. O Napolino, você chegou a ganhar alguma coisa lá, algum título? Não, nós perdemos na sempre final pro Goiás. Primeiro jogo nosso, ganhamos de 2x1 em casa. O segundo, perdemos de 2x1 e foi pros pênaltis, perdemos os pênaltis. Saímos como terceiro. Porque o Goiás é seu campeão, né? Ou não? A final vai ser domingo. A final vai ser domingo, contra a Aparecidência. Mas nós saímos como terceiro colocado. Ah, por causa de classificação mesmo assim já. Pontoação. Ah, pontuação, pô, legal. Foi um campeonato, o campeonato do Goiás é muito bom, o campeonato que é... Já tinha jogado lá em Goiás alguma vez? Primeira vez? Primeira vez. Você ficou quanto tempo na Napolina? Cinco meses. Cinco meses. Ah, você pegou... Mas você pegou meio campeonato só ou você pegou inteiro? Inteiro. Pegou inteiro? Dezembro, janeiro, fevereiro. Ah, é, começou... Foi o comecinho de ano. Tá. Tem pretensão de voltar pra Napolina ou por enquanto vai sossegar um pouco aqui? Eles me ofereceram uma possível volta pro ano que vem. Mas eu não posso ficar parado, né? Ah, nem deve, pô. Tem que tá trabalhando, tem que tá aí em atividade. E a minha pretensão é em algum campeonato brasileiro, independente da divisão que seja. Pô, show. E tem a academia de goleiros. Sim, sim, a academia de goleiros. Você começou quando com o projeto de treinar goleiros aqui? Formar goleiros, na verdade? Primeiramente foi assim, foi mais um incentivo da parte do Dioli, da Starcaller, que me incentivou a abrir esse centro de aprendizado pra goleiros, né? Porque aqui eu pensei muito nos goleiros amadores, né? Influenciar eles, incentivar eles a treinar, a ver que ser goleiro é muito bom. Você tem que ter uma motivação extra pra se tornar goleiro. E também é sério, não é que só um cara da linha vai lá, coloca uma luva, tira o colete, vai no gol, que é uma profissão séria. Porque a gente, todo mundo fala, é verdade mesmo. O jogo, deixa eu até trazer a câmera pra você. Aí, eu tava trazendo a câmera pra perto. Porque o futebol, se a gente for pegar 50%, já começa do goleiro. A gente sempre diz isso, né? Sim. Mas hoje, o futebol virou muito ciência e tecnologia. Sim, sim, sim. Deixou muito de lado a qualidade, aquela pureza do jogador de futebol, aquela alegria do jogador de futebol pra tratar de ciência e tecnologia. Quanto mais forte o jogador for, quanto mais treinado o jogador for, quanto mais investir no corpo do atleta, melhor. Então, assim, você vê que o goleiro, ele tá em evolução constante. Sim. Antigamente, o goleiro era um goleiro, era o segundo plano do time. Hoje, não, os goleiros... É a base de tudo, né? Isso, como a gente diz. Então, eu vejo aí, eu tenho exemplos do Edmar, tenho exemplos do Ademir, que joga no time do Passarinho, daqui de Arasatuba, que é o Edmar, que joga pra bebê. O Claudião, que tava aqui, o Moreira, que tem tido evolução. Maurício, que não tinha treinamento, nunca teve. Hoje, tem uma evolução enorme no treinamento. Sim. Até mesmo, o goleiro, ele não treina com você aqui, até cheguei a comentar com ele, de vir pra cá. Só que, como você acabou indo pra Napolina, a gente acabou por não conversando mais sobre isso, mas eu vou falar com ele de novo. Ele era um goleiro, tipo assim, era bom o Alisson, só que ele era, sabe aquele goleiro que adora tomar as cavadinhas no futsal? Sim. Ele é da sua altura, você tem 1 e... 86. Ele é mais ou menos da sua altura, 1 e 90. E um cara de 1 e 90, tomar cavadinha no futsal é meio feio, só pra lembrar, pra constar nos altos, tá bom? E quando ele começou a treinar, mesmo que seja uma escola um pouco mais fraca, mais inferior, a gente começou a ver que ele melhorou. Foi visível isso aí. É, tanto no futsal, que a gente acabou com o time, quanto no minicampo. E isso eu percebi o quanto é importante. Igual eu tava brincando ali, eu fui goleiro de futsal também. Eu fui goleiro de futsal, não brinca não. Eu tava bem, era aquele gordinho que no futsal se matava, não tava nem vendo. Porque aí caía, batia, era só banho, não sentia dor nem nada. Mas eu sei que se eu tivesse uma escola como a GM é aqui, eu não seria um lateral hoje, como eu sou no minicampo, porque eu brinco, eu seria um goleiro. Porque eu teria de onde ter base, de onde ter um pouco mais de... Influência. Influência. Porque, poxa, querendo ou não, tem um menininho, como é o nome daquele menino que você treina aí? João Pedro. João Pedro, quantos anos ele tem? Dez. Dez. Eu comecei, eu joguei futsal de dez aos treze no gol. Se eu tivesse passado pra uma escolinha como ele tá passando agora com dez anos, eu seria goleiro hoje. Não, eu seria um profissional, obviamente. Entendeu? Se eu fosse um goleiro profissional, eu seria tipo um Rogério Senna. O Rogério Senna é chato pra cara. Nada contra o Rogério Senna. Mas tem essa questão. Gui, o que você pode... Futsal, a gente tá falando de futsal. Questão futsal, já chegou a jogar no gol de futsal ou sempre foi campo? Quando eu era criança eu jogava futsal, né? Porque a maioria das escolas não tem... É, mais quadra, quadrinha mesmo. É quadra, futsal. A gente tem iniciação no esporte, né? Aprende todos os esportes, basquete, gole na quadra, né? E você vai pro futsal. Isso é muito importante pra tanto jogador da linha quanto jogador do gol. Ter uma noçãozinha de futsal porque você tem essa iniciação no futsal. Agora, a minha base mesmo sempre foi campo. Campo, campo, campo. Campo de onze, nem mini campo. Mini campo eu comecei a jogar... Campo é porque basicamente naquela época era muito... Era muito raro o mini campo. Era mais campão mesmo, né? É. Até eu acho que o mini campo aqui na região tá forte aí faz uns sete, oito anos que ele tá forte, né? É, tá até forte por conta de que o próprio campão começou a perder força, né? Isso, é. Então, assim, eu vejo que... E tá forte o futebol de oito, o society. Society, é. E é o que a academia treina. A academia trabalha no gol de futebol de society. A proporção do gol mesmo do futebol, o society. Às vezes a gente trabalha no gol do tamanho oficial de campo, de onze. Pra dar uma proporção, pra dar uma visão. Pra o pessoal que não sabe, o tamanho... Oxi. Não, tá bom. Eu quero flash. O gol... Qual que é a proporção do gol de campão pra galera que não sabe? A medida do gol de... Claro que a medida do campo... Altera na medida do gol. Ajuda você a se posicionar no gol... Sim. De futebol, de onze. Mas a medida de um gol de futebol é sete e dez por dois e quarenta e cinco. Sete e dez por dois e quarenta e seis. Você conta aí sete passos e meio, mais ou menos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra você treinar o goleiro, você colocar uma estaca de cada lado e sete passos e meio. Então você tem que... O goleiro tem que ter uma noção de posicionamento muito boa. Tem que ter uma noção de espaço. Tem que ter força na perna. Muita força, muita velocidade, pra poder chegar nas bolas mais difíceis. Você acha que o fator de ser alto, ter pelo menos mais que um e oitenta, um e oitenta e cinco, é primordial pra ser um goleiro, pra ter uma... Pra ajudar, na verdade, nessa questão de ser goleiro? Olha, eu vejo muito goleiro hoje, que eu jogando profissionalmente, que não tem uma altura acima de um e oitenta e três, que dá conta do recado. Lá na Napolina, vocês eram em quantos goleiros? Quatro. Quem era, qual que era, você lembra, mais ou menos a altura de cada um? Assim, quem era mais baixo, quem era mais alto? É, um e oitenta e seis, minha altura. O goleiro, os outros, um e oitenta e oito. Um e oitenta e quatro, um e oitenta. O mais baixo de um e oitenta, que, claro, você colocar seis centímetros, é muito. Mas, aí, vem a questão do... Quem fala da elasticidade do goleiro também, né? Claro, o goleiro mais alto, ele tem essa vantagem, né? Ele faz menos esforço pra chegar na bola. Mas, pra chegar na bola no chão, ele tem que ser muito mais rápido. Ih, a agilidade dele tem que ser maior. Ele tem que ser muito mais rápido. O que me impressiona hoje, não é criticando os goleiros altos. Não é criticando os goleiros altos, mas eu acho que deveria ser trabalhado muito isso neles. É a saída de gol. Eles são altos e eles têm dificuldade de sair do gol. Você está dizendo aquela bola alçada na área? Cruzamento. Escanteio, bola cruzada na área. Tipo o Marcão em 99. Isso daí é tudo trabalhado. Isso daí você... Repetição, com muita repetição, com muita paciência, você consegue consertar. Legal. Gui, então pra gente finalizar aqui, porque nós vamos ter um quadro aqui todo polêmico pra vocês aqui. Polêmico. É um quadro chamado Se Rir É Verdade. Eu trouxe cinco perguntas capriciosas e se o Gui rir, ele não precisa nem responder. Sim ou não? Se ele rir, é verdade. Tá bom? É isso. É isso. Eu não preciso falar mais nada. Ah, tá. Eu lembrei. Você estava dizendo que a esposa está grávida? Isso. Está grávida. Pô, quanto tempo de casado? Um ano... Vai fazer dois anos em agosto. Um ano em... Que você está com ela... Que eu estou com ela vai fazer seis anos. Seis anos já. Pô, conheceu ela aqui? Conheci ela em 2012. Eu estava no Botafogo da Paraíba e a gente se encontrou através de um colega. Mas ela é? Ela é nascida em Curitiba. Curitiba e hoje mora aqui. Em Araçatuba vai fazer também, acho que uns oito anos. Mora não, sobrevive. Porque se você é de Curitiba e você vem para a Satuba nesse calor, você não mora. Você sobrevive. É verdade, é verdade. Ela estremou muito o calor daqui? No começo ela é estranha. Até hoje ela é estranha. Caramba, velho. Gui, beleza, então. Vamos lá. Ah, você falou que ela está grávida de quantos meses? Oito e meio. Está para nascer, então. Quase. E eu estou te segurando aqui, gravando. Isso aí é nove da noite. E a mulher em casa, podendo ter contrações. É! É bebida ou bebida? Menina. É bebida ou qual é o nome da bebida? Antonella. 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 Nossa, qual é o nome da mulher? Carla. Carla. Carla, Guilherme, Antonella. Tipo, é bem nada a ver, tá ligado? Porque o pai tem um nome comum, a mulher também tem um nome comum, a mãe tem um nome comum e a filha tem um nome de Antonella. Mas é filho de Curitibã, né? É filho de Paranaense. Italiano com polonês. Nossa, italiano com polonês. O Marquine é italiano? Italiano. E o polonês dela, qual que é o polonês? Paulo Kowski. O quê? Como? Tá bom. Paulo Kowski. Não, tá bom. Você está dizendo, eu acredito. Eu não vou nem entender. Eu não vou nem colocar a legenda aqui, porque eu não vou saber escrever. Entendeu? Então eu vou deixar quieto. Gui, vamos então para o nosso desafio aqui. Eu trouxe as cinco perguntas capiciosas para você. E é aquele desafio básico. Se você rir, foca. Se você rir, é verdade. Primeira pergunta. Concentre-se, Guilherme Marquine. Em todos esses anos de goleiro profissional, você que já passou por vários times, muitos estados, muitos jogadores, já pagou pipi para alguém no vestiário? Jamais. Com essa risada aí. Com essa risada aí. É, Viá. Com essa risada. Tô dando acertado. Tô dando acertado. Tô dando acertado. Até falou errado. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Segunda pergunta. Você já jogou em vários estados? Então, já conheceu várias pessoas diferentes? Obviamente. Gente, já gastou o dinheiro do bicho dos jogos com travestis? Isso aí foi Deus de segurança, agora eu senti segurança nessa resposta, então essa vale. Terceira pergunta. Em meio às pessoas no restaurante, pós-jogo com a galera, já peidou e apontou para a amiguinha do lado? Isso é difícil de lembrar, então. É difícil, mas não riu, então vou dizer que não é, porque é mentira. Porque não riu, então tudo bem. A quarta pergunta. Essa é a quarta pergunta. Ah, essa aqui é para testar seu caráter. Na hora de repartir o dinheiro, digamos que pegou aquelas notas picadas. Na hora de repartir o dinheiro, você dá a nota mais velha para o seu amiguinho para ficar com a nota de dois reais mais nova? Sim. Muito, né? Não precisa nem rir, porque essa aí quem não faz isso, né, gente? Quem que não dá uma testa? E a última pergunta. Ah, essa aqui, eu quero saber, porque essa aqui é coisa de goleiro, hein? Goleiro não, para quem joga bola. Já culpou a mãe ou a mulher porque não lavou? Porque foi jogar ou foi treinar com a roupa fedida que era para você ter lavado? Mas o mais engraçado foi uma vez que minha mãe jogou minha luva na máquina de lavar. Acabou com ela. Vamos jogar aí, vamos jogar um valor ilustrativo. Quanto valia aquela luva? Hoje, foi o valor de hoje? R$200. Nossa, Jeová do céu. R$200 contra uma luva. Nossa, mãe. Agora a gente para e entende a Richthofen nessas horas mesmo, né? A gente entende a Richthofen nessas horas aí mesmo. Mas tudo bem. Gui, muito obrigado. Valeu mesmo por ter tirado aí 10, 15... No caso, até 18 minutos do seu tempo para conversar comigo. Fala um pouco da academia de goleiros aí, enquanto está aparecendo alguns takes da academia para a galera que é de Aracatuba até, porque eu tenho bastante seguidores aí de Aracatuba. Molecada que às vezes se interessa, ou até pais que se interessam, que já brincam no gol, como você falou no Amador, e querem ter um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de base. Cara, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, passando o tempo com o Degueda. Tendo essa disponibilidade de tempo aí com ele. E também apresentar aí um pouquinho da minha história, apresentar um pouquinho da academia de goleiros. Hoje ela não está mais na Starcaller, ela está na Chácara Quatro Irmãos, que é a Chácara do Petito. Petito, né? Petito da Folha? Isso. É do Petito, é. Petito da Folha. Nós treinamos todos os dias aí, segunda, terça, quarta, sexta, menos quinta, sábado e domingo, por causa das condições de horários que eles têm aqui, as disponibilidades. A academia de goleiros, ela se iniciou em 2017, em julho de 2017, com a intenção de trabalhar bastante com goleiro amador, independente de idade e de sexo. Nós estamos, assim, está aberto para feminino e masculino. E a intenção é melhorar o nível dos goleiros, melhorar a qualidade dos goleiros que trabalham aí, todo final de semana aí, brincam, que desfrutam do futebol amador aqui em Aracatuba e na região. E, claro, também que a intenção é de revelar jovens talentos, revelar crianças que se identificam com a posição de ser goleiro, porque hoje a maioria optam em ser atacante, meia, né, essas coisas todas, que é o que estão mais em evidência. Mas, deixando bem claro que a posição de goleiro é uma posição de seriedade, né? Você tem que tratar o futebol com muita seriedade, porque se você treinar brincando, se você treinar descontraído, você chega no jogo e você não... Não rende. Não rende, não colhe os frutos do treinamento. Então, quem treina sério tem recompensa no jogo com muito trabalho, com muita concentração. E isso traz muita segurança para o clube, né, para o time, para o elenco, para os jogadores. Olha para o goleiro e fala assim, nós estamos seguros, nós sabemos que nós podemos confiar num cara que está investindo um tempo dele para melhorar. Então, assim, a academia de goleiro é para isso, é para transformar aí pessoas que são consideradas, às vezes, uma carta fora do baralho em se tornar monstros, né, dentro de gol. Lembra, antes que a gente terminar aqui, que eu vou ter muito trabalho para editar esse vídeo aqui por conta da luz, que está uma grande bosta aqui. Mas tá, você lembra quantos títulos profissionais você já ganhou? Cara, se eu não me engano, eu tenho seis títulos. Seis títulos? Contando com um acesso, né, eu não sei se conta isso como título. Conta, conta, acesso conta também, tudo que é importante na carreira conta. Tenho acesso da Série A3 para a Série A2, tenho título estadual, tenho Copa Paulista, tenho quatro campeonatos paulistas, título, tenho três acessos. Assim, aí, individual, eu tenho, assim, goleiro mais jovem a vestir a camiseta da Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária hoje tem setenta, sessenta e sete anos de história. Eu tenho, eu conquistei isso, eu tenho, aí, melhor goleiro, melhor jogador do campeonato, o Sul Mato Grossense, em 2013, e título também lá. Tem algumas conquistas individuais. E eu acho que, vai, coloca aí seis títulos, não sei te falar. Não, só para ter uma barra noção, porque é muita coisa. Pô, são, quando eu sou doze, treze anos de profissional. Doze de profissional, então, pô, teve muita coisa para rolar em doze, treze anos. Só espero que esse vídeo dê para sair mais, porque eu estou muito tenso com ele. Se não der, não vai fazer tudo de novo, não tem problema não, vai fazer outro dia, outra hora. Gui, brigadão mesmo, tá? Vambora que o tio já está querendo desligar o titórico com a cara de que está me matando já, ele matou umas três vezes já na cabeça dele. Valeu, galera, espero. Se inscreve no canal, deixa o like. Se não está dando para ver o vídeo, fica como um podcast isso aqui, tá? Para vocês apenas escutarem. Um abraço, com Deus, fui! Até mais. Obrigado, valeu, Gui. Tchau, 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 tchau.